Eu acho que você e o meu péssaro Como é que é, maldinha? Hoje estamos aqui no Battlefield 4 E vamos fazer aqui... Entrei aqui num servidor Aqui de um pessoal Vamos fazer aqui umas missõezinhas online Aqui uns tirinhos Então ainda agora entrei Depois faltava eu Por isso é que eles perderam Bem pessoal, já agora aproveito E põe um pouquinho mais baixo Que isto está muito alto Pessoal, vou trazer mais vídeos aqui para o nosso canal Por isso estejam atentos De Battlefield, Need for Speed Fifa's 18 Jogos mais... também Vários jogos nacionais para crianças também Para todas as idades, capo Vou trazer para todas as idades pessoal Por isso estejam atentos aí ao meu canal Vamos lá então Vem os gajos Tem mais dois gajos do que eu De nossa equipa, por isso Vamos lá Vamos lá A ronda começa daqui a 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vamos embora pessoal E... 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 11 11 12 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 14 Ah filho da mãe, eu não estava a ver onde é que estava. Eu não sou muito forte nestes jogos, especialmente com comando. Pessoal já agora, eu já fiz a review destes headphones para Playstation 4. Também podes usar no teu smartphone, por isso passa por lá, vê se é a review, vais gostar certamente. É sempre a levar no focinho. Filha da mãe, não acredito nestes. A sério. Pessoal, vamos lá. Temos que ganhar esta guerra. Quando não ganha guerra, ganha a batalha. Não está fácil. Não está nada, 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 nada fácil mesmo. Eu não consigo acertar nos gajos, meu. É incrível. Não sei o que é que se passa, meu. Falta de treino, meus amigos. Falta de treino. Acho que estava por aqui, não. E aí? Eu não consegui matar ninguém, é incrível. Não sei o que é que se passa. Ah, tá vez que se viesse para ali E aí o gajo tem um Sniper. A sério o gajo lá de fundo conseguiu acertar o meu Sniper. Filho da mãe. Há aqui um grande aboio de um Sniper a arrebentar os gajos todos. Não vai ter ninguém lá a sério. Os gajos não deixam um gajo entrar à vontade. Atiram logo. Quer dizer a sério. Calma oh rei. Estes gajos não brincam em serviço mesmo. Vamos lá. Sport. Ah, eu estou aqui com a gente. Bem, perdemos. Pessoal, vamos fazer mais uma partidinha. Não é fácil isto, não é nada fácil. Estes gaios são muito bons mesmo. Estes gaios arrebentam logo com um gajo, não percebo. Ainda assim não estou em último, que não é mau. E deve ser o único maluquinho que deve estar a falar nos headphones, porque mais ninguém está a falar por isso. Agora falta 6, 5, 4, 3, 2, 1 e vai começar. Pessoal, aqui uma chamada. Vamos fazer só aqui uma pausa. Pessoal, estou aqui interrompido, mas já estou pronto e vamos embora. Nós ainda não entramos ao serviço, já estávamos a morrer todos. O que se fomos virados para cima, não dá para ouvir, se calhar. Vamos lá. Está tudo morto aqui no chão. Isto é impressionante, sinceramente. Já estamos a perder. 1 a 0. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá, e vou lá. Vamos lá. Está aqui ela. Vamos lá. Vamos lá. Começa bem. Começa bem. Começa bem e começa a levar no pelo. Por isso, pá... não está mal, não está mal. Araca, isto dispara bem. Não adianta nada. Os gás vêm por trás e pimba. Andá lá que já comes. Andá lá que já almoças. A sério, meu foda... Alguém desligou o alarme do carro? Muito obrigado. Ah, este gajo não brincou em serviço? Não precisa, né? Não precisa. Olha aqui uma coisa. Mataram-me com uma sniper. E descobrem onde é que os gajos estão. Isso é que é lixado. Bem, eu vou acabar o jogo com zero mortos. Ali um gajo. Consegui matar um. Mas depois mataram-me logo a seguir. Mas consegui matar um. Fogo. Não interessa. Já não vou a zero. Já não vou a zero. Vambora. Tomei com esta arma. Uma hora. Eu sei. Eu sei. Ui. Outro é dos meus, não é? Não. Matei outro! Muito bom! Caraca... Os gajos não brincam. Tens a mania... Isto é... Tom! Agora que eu ia matar o gajo? Não estou a perceber. Pessoal, então o que é que aconteceu? Eu matei o administrador e eles se expulsaram. Ok, pronto pessoal, ficámos por aqui este vídeo, muito engraçado mesmo. Matei o administrador fez pulso, ok? Pessoal, fiquem atentos, vou trazer mais vídeos aqui para o canal. Subscreve o canal, vou trazer mais vídeos assim divertidos com muitos mais jogos. Por isso pessoal, um grande abraço e fui!